Na primeira delegacia de São Mateus, encontra o Sr. Francisco José da Silva, lavrador. As informações é de que este homem está em uma das celas, suspeito de ter estuprado duas enteadas. O senhor falou que tinha ficado com elas, é isso? É, aconteceu, mas não tinha isso. O senhor não ficou com as suas filhas? Não ficou. E aí me compliquei à toa, porque eu não tinha nada a ver. O senhor falou isso por que, Sr. Francisco? Eu estou falando só para isso, porque eu sabia que elas tinham casos com outras pessoas. Inclusive eu citei o nome, para o delegado, eu citei o nome de uns. Citei o nome, eu sei quem é. Elas falaram o nome deles, elas falaram o nome deles, e eu fiquei teimando com elas. Na data de 19, 18, o Conselho Tutelar foi informado dessa situação, que haveria um cidadão cometendo estupros em sequência contra duas menores. Foi feito um levantamento para eliminar pelo próprio Conselho Tutelar, através de terceiros que informaram, e foram até essas jovens. Lá elas relataram o que ocorria, foi apresentada ao promotor desta comarca, o promotor representou pela prisão do Francisco, a qual foi deferida pelo juiz. Uma vez deferida o pedido de prisão, foi cumprido pelos policiais desta delegacia, e hoje ele encontra-se preso por conta dessa prática. Nos depoimentos das vítimas, fica bem claro que o que ocorria eram relações não consentidas, e sim mediante violência, o que caracteriza o crime 213 do Código Penal, e sobre o qual ele será indiciado, e irá ficar à disposição da Justiça para responder o processo.